Amigos, seja bem-vindo para ver os detalhes do novo ar-condicionado Freshin 2.0. O ar-condicionado que tem a função como diferencial renovação de ar. E eu desmontei a máquina completamente para poder mostrar todos os detalhes. Vou passar aqui algumas informações importantes para vocês que vão fazer uma instalação, ou vocês que vão atender um equipamento como esse, saber como ele funciona. Vou mostrar aqui a parte da turbina, a parte da renovação de ar. Desmontei tudo, minha máquina aqui, já perdi a garantia. Já desmontei tudo, toda a bagunça, só para poder mostrar a vocês como é o funcionamento desse equipamento, no caso da renovação de ar. Neste caso eu vou mostrar principalmente partes importantes para você que vai instalar, ou você que vai precisar de alguma forma desmontar para fazer uma manutenção. O Freshin 2.0 é este equipamento aqui, um equipamento da TCL. É o primeiro do mercado com renovação de ar. Ó, este equipamento aqui, um equipamento bem bonito, muito top. Um equipamento que é Black. Ele conta com 10 anos de garantia no compressor. Tem alguns requisitos para isso, é claro, né? Manutenção uma vez por ano. Tem dois anos na evaporadora e na condensadora. Nesse caso aqui eu já desmontei tudo, né? Já não está contemplando. Mas principalmente, vamos à renovação de ar, que é um diferencial dessa máquina. Desmontei toda ela para mostrar a vocês. O que vocês vão ter de acesso na máquina é a máquina da seguinte forma quando for instalar. Aqui é a parte traseira da máquina. Você vai poder instalar a tubulação frigorífica em três posições. Para trás, para trás da máquina. Muitos não gostam de instalar dessa forma, né? Principalmente por causa da conexão, né? Você pode ficar dentro da parede, não pode. Tem que ficar na área externa. Bom, então se o local tiver facilidade de acesso, pode até instalar dessa forma, com a conexão para fora. Caso você coloque a conexão para fora, você vai ter que fazer dois furos com a serra-copo, um ao lado do outro. Então faça um furo e um outro furo do lado, um ao lado do outro. Isto por quê? Porque esta máquina precisa da furação para a tubulação frigorífica e para a tubulação do retorno de ar. Este aqui, retorno de ar não, renovação de ar. Este tubo, ele vem com uma série de partes. E para poder instalar, ele vem em uma das partes, vem assim, ó. Vem com uma parte que tem aqui um furo em cima e a renovação de ar, na verdade, é por essa grade, tá? A parte de cima, ela é removível. Por quê? Se você colocar a tubulação frigorífica, você pode até passar esta parte da tubulação frigorífica por este ponto aqui, ó. Estão vendo esse ponto na canaleta? Então esta parte aqui é a de passagem na parede. Então você pode forçar isso aqui, ó. Tirar. E a tubulação frigorífica pode passar por aqui. Já que não dá para passar o dreno junto por este ponto, né? O dreno, você vai colocar... Ó, o dreno vem do lado esquerdo da máquina. Lado esquerdo, para quem olhar de frente da máquina, tá? Como nós estamos olhando pela parte de trás, lado direito. Você vai vir com o dreno. O dreno vai vir aqui, ó. E vai jogar no mesmo furo, tá? Você pode aproveitar. Se fizer um furo só, se esta tubulação for direto para trás, você consegue pegar esta tubulação aqui e passar por este ponto. Agora, esta parte aqui da mangueira, ó, eu cortei ela erradamente. Achando que esta aqui fosse a parte para encaixar neste ponto, mas não é. A parte que encaixa aqui, ó, é sempre estas mangueiras. Ó, esta mangueira aqui é uma mangueira escura, mas tem uma mangueira aqui um pouquinho mais clara. Olha só como é que é a rosca. Vejam como são diferentes. Olha aqui. Então, a parte que encaixa ali na máquina é esta parte aqui, ó. E eu imaginava que fosse esta. Esta parte, ela estava junto com esta aqui, ó, que eu cortei. Ó, erradamente cortei deste ponto, porque eu tentei encaixar esta parte, estão vendo? E esta parte não encaixou ali. Isto por quê? Isto aqui é uma emenda. Então, este ponto aqui não encaixa na máquina. O que encaixa é este aqui. Aquele ponto ali é quando você quer fazer uma emenda. Então, ó, emendar esta parte numa desta. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês como é que ela emenda. Então, a parte que vai na máquina é sempre uma destas partes aqui, ó. Estão vendo como a rosca é bem mais espaçada? E no final desta parte aqui, ó, você pode colocar este duto aqui direto na parede, ó. Por quê? No final, não é esta parte. É esta outra aqui, ó. No final tem uma grade. Então, nesta minha máquina, eu vou colocar esta parte aqui. Claro que eu vou cortar um pedaço, porque aqui, ó, já está para a parte externa ficar com a proteção contra nenhum tipo de animal entrar aqui no duto de entrada, de renovação de ar. Eu acabei cortando. Cortei, mas não deveria ter cortado, porque isto aqui, ó, é uma emenda. Vejam só. Para cá, ó. Encaixa perfeitamente a emenda. Aqui, ó, você vai pegar, ó, e enrolar. Está vendo? Emendou perfeitamente aqui. E esta emenda aqui, ela estaria, na verdade, estaria assim, ó. Certo? Acabei cortando. Caso você queira prolongar. Do outro lado, também dá para prolongar. Como? Retirando isto aqui, ó. E esta outra parte encaixa aqui. Vejam que vem estas partes, ó. Encaixa exatamente aqui dentro. Ok? Você consegue prolongar. E neste lado, uma outra peça, como esta aqui, ó. Você consegue prolongar também. Vamos aqui, ó. Aqui encaixa aqui dentro, ó. E gira, lado errado. Ó. Você prolonga a peça. Está vendo? E aí, vai ser retirado esta parte aqui, ó. E ser encaixado. Uma outra emenda também de prolongamento. Tem aqui, ó. Uma das peças, desta, também tem uma emenda. Que é uma luva para você emendar uma na outra. A luva aqui, ó. Uma parte branca. Deixa eu afastar a luva. Aqui estou girando. Vejam aqui, ó. Deixa eu tirar o isolamento. Estão vendo? Isto quando você tiver que mandar essa tubulação de retorno de Apo. Para poder atravessar a parede que está mais distante. Então, você coloca a luva. Até mais ou menos a metade. Vem com a outra peça. Faz a emenda. Pronto. Fez a emenda. E depois só é mandar o isolamento para tampar a emenda. E aí, ó. Ficou com a tubulação bem mais longa. Pode fazer uma curva também. Sem nenhum tipo de problema. E aí, do outro lado, vai ficar nessa vedação aqui para não entrar nenhum tipo de animal. Deixa eu agora colocar diretamente ali na saída. Que é essa parte aqui que encaixa, ó. Do retorno de Apo. Encaixa perfeitamente, ó. Então, lembre-se. Essa parte aqui não é esta com a rosca mais fina. É essa parte aqui, ó. Se não acabar fazendo igual eu aqui. Acabei cortando. Deixa eu tirar aqui a luva. Ó. Essa parte. Tá? Que encaixa ali. E para filtrar esse ar externo que vai entrar para a máquina, ela tem o filtro EPA. E vai fazer a filtragem desse ar externo que vai entrar no ambiente. Aqui o filtro EPA. Que vai filtrar todo esse ar externo que vai para o ambiente. E esse ar externo vai passar para a serpentina. Neste ponto, fica uma turbina, que é um motor que vai forçar para puxar o ar externo ou para retirar o ar do ambiente e jogar para a área externa. Então, essa máquina aqui, ela retira o ar do ambiente que estiver saturado. Então, se tiver saturado o CO2, o ambiente, a máquina já tem um visor que vai mostrar como está a qualidade do ar. E aí o usuário vai pressionar a função frestinha. Função renovação de ar. Ela vai retirar o ar saturado da parte interna. Vai jogar para a área externa. E da área externa, vai puxar o ar e jogar um ar para a serpentina. Para ser refrigerado e jogar para o ambiente, fazendo assim a renovação de ar. A princípio, eu estava imaginando que fossem dois motores. Ou este motor, ele girava como ventilador e como exaustão. Na verdade, esse motor, ele tem um único sentido de rotação. E essa função de jogar o ar para fora ou puxar de fora e jogar para dentro, ele acontece através de alguns dumpers. Algumas portinholas que vão direcionar o ar. Ou para a serpentina, ou para a área externa. Então, o motor, ele tem um único sentido de rotação. É um motor DC. É um motor de corrente contínua de 12 volts. Que eu vou mostrar agora. Pronto. Esta é a turbina que fica naquele ponto. Esta boca aqui fica dessa forma. Pesa na máquina. Dessa forma aqui. Pronto. Mais ou menos assim. Olha como fica na máquina. Esta boca aqui está indo para a parte externa. A parte de fora. E esta boca aqui está jogando para cima da máquina. Esta boca, ela encaixa exatamente na parte de cima da máscara. Deixa eu mostrar ali. Que tem aquela parte que sobe. Deixa eu mostrar agora a parte da máscara. Esta é a máscara da máquina. E ela tem esta parte aqui. Que tem um motorzinho que vai fazer ela subir. Estão vendo aqui? Isto aqui vai estar encaixado bem naquela boca. E aqui tem um motorzinho. Que faz esta tampa aqui subir. Quando esta tampa sobe, ela direciona o ar para o lado de cá. Para a serpentina. E nesta tampa, quando ela desce, ela fecha para a serpentina. Vejam aqui. Estão vendo ali? Quando a turbina estiver jogando o ar e isto aqui estiver aberto, o ar vai por aqui. Quando isso fecha, o ar não tem como mais sair por aqui. Então, tem uma pequena passagem aqui. Tem uma passagem aqui. Que o ar vai ser direcionado por esta passagem. E sair aqui. O negócio ficou. Pronto. A lâmpada. Estão vendo? Vai sair aqui. Direcionando então para baixo. Para baixo. Este ponto está conectado à turbina. Deixa eu trazer agora a turbina. Vejam aqui a turbina. Então, o vento que sai por aqui, quando está com a portinhola aberta, direciona para a serpentina. Quando a portinhola está fechada, direciona para o lado de cá. E este ar vem para cá. Aquela peça está conectada exatamente aqui em cima. E joga para cá. Aqui tem uma portinhola que tem um motorzinho. Aqui está o cabo do motorzinho. Esta portinhola abre aqui. Abre esta portinhola. Está vendo? Abre ela para direcionar este ar para a área externa. Então, este abre e este outro fecha. Deixa eu mostrar aqui. Está vendo esta portinhola aqui? Então, este abre e este outro aqui. Tem outra portinhola aqui. Fecha. Então, fecha neste ponto. Não permitindo que o ar venha para cá. Não vem para cá. Então, o ar segue aqui. Na saída. Aqui é a saída. Lá para fora. Então, ou o ar vem lá de fora. Quando isto aqui está fechado, o ar entra aqui. Aqui já é a turbina. O ar entra na turbina e a turbina joga para cima. Jogando para cima, sai naquele ponto. Quando está no sentido inverso, o ar sair, a turbina continua puxando. Só que aí a turbina puxa daqui. Aqui, deste ponto aqui. Este ponto, a turbina puxa. O ar entra aqui. Entra. Esta portinhola vai estar fechada. Certo? Fechada. E aí o ar que entrou aqui na turbina é direcionado para a turbina para sair por cima. Não consegue sair e desce. Esta portinhola vai abrir. Joga o ar para fora. Paz. Interessante. Agora vamos ver aqui. Aqui a turbina. Então, aqui. É a parte que está jogando para fora. Que está jogando lá para fora. Ou puxando. Então, quando estiver puxando, o ar vem por aqui. Estão vendo? Por aqui. E vem por aqui. E aí entra na turbina. Entrando na turbina, a turbina direciona este ar. Este ar vai subir aqui. Se a portinhola de renovação de ar estiver aberta, o ar vai sair e vai entrar na serpentina. Se tiver na função para jogar o ar para a área externa, como exaustão. Então, a portinhola aqui vai estar fechada. O ar, ao invés de vir para a serpentina, ele vem para essa direção e entra aqui. Aí ele entra aqui. Desce. E joga lá para fora. Então, interessante. Isso aqui, quem abriu, isso aqui foi eu e o Rodrigo da gelada climatização. Abrimos, fizemos todas as verificações desse equipamento. Neste ponto fica o filtro de renovação de ar. Por quê? Quando está na função de jogar o ar externo para a área interna, então o ar entra por aqui. Ele entra por aqui, quando entra, que vai passar aqui para ir para o rotor, antes vai passar pelo filtro EPA, que estará neste ponto. Deixa eu pegar o filtro. O filtro EPA tem uma base, que é essa aqui. Vai colocar o filtro EPA aqui dentro. Ele fica bem pressionado para não ter nenhuma passagem. Opa, estou do lado errado, hein? O filtro. Tentando botar o filtro do lado errado? Não, do lado certo. Só que tem que colocar embaixo primeiro. Vou colocar aqui primeiro. Vamos jogar aqui para baixo. Pronto. E aí sim, encaixar aqui em cima. O filtro fica bem, bem, bem vedado mesmo, para que não passe nenhum ar que não seja pelo filtro. E aí esse filtro vai ser adicionado pela parte frontal do equipamento. Aqui, ó. Pronto. Isso aqui, você vai ter uma visão frontal do equipamento por aqui. Tem uma visão frontal. Vai ter, claro, o acabamento. O ar que entra por aqui passa pelo filtro para jogar no ambiente. Agora, quando estiver na função inversa, não. O ar, ao invés de puxar daqui, ele não vai estar puxando daqui. Isso por quê? Aqui vai fechar a portinhola. Aqui vai fechar a portinhola. Estão vendo? Vai fechar a portinhola. Então, ao invés de puxar o ar deste ponto, deste ponto, vai puxar o ar deste ponto aqui. Estão vendo aqui em cima? Daqui de cima. Neste ponto aqui vai puxar o ar, que vai vindo à lateral do equipamento, puxando o ar interno. Vai puxar por aqui. Este ar vai entrar. Quando entrar, vai passar pelo filtro. Vai ser jogado aqui em cima. Como a portinhola estará fechada, não vai sair para o ambiente, então este ar vai vir para cá, jogando para cá, para este ponto. Como está sem a tampa, está sem a tampa, não dá para vocês verem, mas vai vir por aqui e entra neste ponto. Entrou neste ponto, o ar, já que aqui está fechado, ele não vai ser puxado de novo. Aqui vai estar com a portinhola fechada, ele vai ser forçado para a área externa, jogando o ar quente e saturado de dióxido de carbono para fora. E aí vem a renovação. Então vai vir um ar novo, filtrado, renovado, para poder deixar a qualidade do ar do ambiente muito melhor. Interessante aqui essa parte de renovação de ar, do ar condicionado, o Freshin 2.0. Em breve vocês vão ver isso aqui funcionando. Pena que não dá para deixar a máquina aberta para poder mostrar o funcionamento. Mas pelo menos eu vou ter como eu mostrar a função, vou fazer algumas medições de temperatura. Seria até interessante, se algum amigo tiver um analisador de qualidade do ar. Vou ver se eu falo com o meu amigo que eu dei um analisador de qualidade do ar, para ver se ele me empresta, ver se ele me empresta para poder fazer isso. Vou fazer um teste com o analisador de qualidade do ar. Verificar o ambiente depois de um tempo em funcionamento aqui. Quando o equipamento estiver mostrando que a qualidade do ar não estiver boa, vou fazer a análise com o analisador de qualidade do ar e depois fazer a função Freshin, a função de renovação de ar para poder mostrar os detalhes. Então esses aqui foram os detalhes do ar condicionado Freshin 2.0, mostrando aqui a parte de renovação de ar, que é uma parte interessante. Não há necessidade de desmontar isso aqui. Só fiz essa desmontagem para poder conhecer, compartilhar, já que é um equipamento novo. Mas caso você vá desmontar, deixa eu te mostrar aqui os detalhes. Além dos diversos parafusos, tem também travas. Vamos, deixa eu mostrar aqui. Além dos parafusos, tem diversas travas nessa parte aqui do duto de ar. Só vai ser necessário fazer essa desmontagem se por algum motivo esse motorzinho, que é o motor DC de 12 volts, queimar. Não há necessidade de retirar isso aqui. Ou quando for fazer também uma higienização dessa turbina, tá? Essa turbina aqui não pode ficar funcionando sem o filtro. Ou você vai ter uma grande dor de cabeça, um grande trabalho para poder fazer a retirada e limpar essa turbina. Estão vendo? Indique o cliente. Só usar a função de renovação de ar com o filtro. Caso este filtro esteja saturado, tem que fazer a compra de um novo. Este filtro não é lavável. Não pode ser lavado. Tem que comprar um filtro novo. E jamais utilizar a função de renovação de ar sem o filtro EPA. Bom, com o filtro EPA você não terá nenhum tipo de problema de sujeira ali na serpentina. Este aqui é um filtro de alta capacidade que não vai deixar passar nada. Deixar passar nada. Então com isso não vai ter necessidade de ficar limpando aquela turbina ali que alguns já ficaram com medo, né? Não vai ter essa necessidade de limpar aquela turbina. Porque se for limpar, desmontar essa caixinha aqui, pessoal, dá um trabalhinho. Então ela tem tanto uma tampa aqui, essa que eu tirei, ó. Tem quatro travas essa tampa. Tem uma trava aqui, outra aqui. Quatro travas. Além de parafuso, tem quatro travas. Outra trava aqui, ó. Na verdade, essas são três travas. E esta outra também sai. Essa parte aqui também sai. Ela também tem travas. Vamos ver aqui as travas aqui, onde é que são. Olha, as travas geralmente estão escondidas, ó. Bem embaixo do isolamento. Aqui, ó. Ó. Uma trava aqui, ó. Embaixo do isolamento. Uma trava desse lado. Aqui tem mais duas travas, ó. Mais uma. Mais outra trava. Já desmontei também. E aqui é só parafuso. Não. Tem mais uma trava aqui. Não. Aqui é só parafuso. Três travas em cada tampa, tá? E aqui fica o motor. Bem, espero que tenha sido útil, né? Esse vídeo mostrando esses detalhes. Está uma bagunça aqui. É o que eu fiz na cama aqui. Para mostrar os detalhes dessa renovação de ar. Agora vou ter trabalho para montar. Alô, Rodrigo, da Gelado e Climatização. Me ajudou a desmontar, meu amigo? Só que agora o trabalho final ficou comigo aqui, né? Montar isso novamente. Isso para mostrar os detalhes. A todos um abraço e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Nos próximos eu mostro essa função no equipamento gelando. Tchau, tchau, tchau.